Vem esse aqui, ó. Vai gostar. Draw my life do Cossiello, tá ligado? Ele reagiu. Deixa eu falar! Eu sonhei com ele hoje. Meu Deus, que bizarro. Agora é que eu lembrei. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa muito grande e tinha muita gente nessa casa. Tipo assim, pessoas... Eu não lembro das pessoas. Eu lembro que eu tava lá. E aí chegou a hora de ir embora. Eu tava indo embora, peguei minha mala, uma mala... O pessoal tá falando... Ih, ele não sabe o quanto você é fã do Cossiello, da Tatá e da Bia. É 24 horas por dia ela acompanhando a família. 24 horas por dia. Então, deixa eu falar meu sonho. Aí eu tava... Cara, eu tava te explicando aí que o pessoal tá achando que você tá de vacilação. Não, não. Ah, achei que todo mundo já sabia que eu sou fã. Mas enfim, eu tava nessa casa com várias pessoas, só que eu não lembro quem tava. Eu só lembro que eu estava lá. Aí chegou a hora de ir embora, eu peguei uma mala e fui pro ônibus, que era um ônibus. Quando eu tava saindo, eu vi que eu não tinha pego todo... Vai, vai. Eu não vi que eu tinha pego... Tipo, eu só peguei uma mala e tava faltando. Aí eu falei, pô, para o ônibus aí que eu vou ter que voltar pra pegar a minha mala. O que falta? Que faltava muita coisa. E no sonho eu tinha várias roupas caras, tipo assim, roupas de grife. Eu só esqueci coisas assim e eu nem tenho. Eu tenho uma bolsa que é ele que me deu. Só no sonho, meu. Vai, vai, vai. Aí eu fui assim, eu falei, para o ônibus. Aí ele parou, eu fui correndo. E já tava meio longe da casa, eu fui correndo pra casa. Quando eu cheguei, tava o time do São Paulo e o Cossier, com a blusa do São Paulo, sentado assim na mesa. Aí eles estavam, tipo assim, café da tarde, sabe? Todo mundo comendo, assim, e ele... Quando eu entrei na porta, assim, todo mundo olhou pra mim. Eu olhei pro Cossier, eu travei, eu fiquei assim... Só que ele agiu como se eu... Tipo, dane-se e virou, eu continuo comendo. Tipo, ninguém falou comigo, eu só falei. Boa tarde, eu subi, peguei... Gente, isso é sonho. Não é fique, é sonho. Eu sonhei com isso hoje. Aí eu falei, tipo assim... Porra, eles tão falando que é fique que você sonhou com isso. Não, essa é... Eu tenho muito sonho louco. Se eu fosse encontrar aqui, vocês iam ficar assustados. Aí eu fui assim, entrei, eles viram pra mim. Eu travei, assim, quando eu vi o Cossier, ele cagou, continuou comendo. Eu falei, boa tarde, fingi normalidade, subi. Quando eu subi, tava todas as minhas roupas, assim, no sonho, eu tinha roupas de grife. Tudo jogado, assim, eu falei, cara, qual é o meu problema? Por que que eu esqueci isso? Aí eu joguei tudo, assim, dentro do... Da mala e saí correndo. E aí eu fiquei com tanta vergonha de passar na frente deles de novo, que eu passei correndo muito. Eles é... Tipo, eles deviam ter pensado, nossa, que garota retardada. Esse foi o meu sonho. Aí eu acordei nervosa, porque eu tava com muita vergonha mesmo. Gente, por que que eu ia mentir um sonho? Eu ia começar a contar meus sonhos aqui, eu acho que eles iam ficar assustados. Mas nem o Renato gosta de ouvir meus sonhos. Não. Não, o quê? Calma, não, eu não gosto de ouvir o sonho dela, porque, tipo assim, os sonhos dela são literalmente assim. Ela começa assim, ó. Cara, sonhei. Que porra, mano, vou te falar. Tava andando na rua, tá ligado? Aí apareceu um sapo na rua. Do nada, mano, eu falei, caralho, o sapo tá olhando pra mim. Acho que é pra eu ser dona dele. Só que aí ele começou a ficar, tipo assim, cada vez maior, ficou gigante. Pulou em cima do prédio, tá ligado? Quando ele pulou em cima do prédio, o prédio começou a cair, tá ligado? Aí eu comecei a catar o tijolo. Quando eu cato o tijolo, eu olho pro lado, tá você me traindo com 70 mulheres. Aí quando ela vem e fala que vai contar sonho, eu já falo assim, amor, pô. Não, isso é verdade. Não conta não, não conta não. Mas, eu sonho muitas coisas que acontecem. Ih, começou. Você sabe. Começou. Você sabe. Vai lá. Eu sonho muitas coisas que acontecem. Várias coisas que eu já sonhei aconteceram. Mas eu não sonho, tipo, literalmente que vai acontecer. Eu sonho uma coisa que dá a entender que vai acontecer e depois eu descubro. Só que eu sempre sonho isso. Eu sempre falo com ele, ele fica puto. Eu já sonhei também com o pai dele, que a gente tava assistindo o jogo com o pai dele, com o Neymar e com mais um povo aleatório em São Januário. Foi bem legal. Tira, Neymar, que eu vou cagar. Tá, vamos assistir aqui, meu amigo. Ação que chegou o dia. Eu tava até ansioso. Bom, primeiro já dá o like. Se inscreva nesse canal maravilhoso. Quando eu fazia uma série reagindo a meus vídeos antigos. Começou a chegar nos vídeos legais. Só que hoje é um vídeo emocionante. Draw My Life. Eu, há 10 anos atrás, falando sobre mim, sobre minha vida, sobre minha história. Primeiro... O comentário é aqui, ó. Eu comecei a me imaginar vendo esse vídeo daqui a alguns anos. E acho até que vai ser da hora. Já vamos chorar, já. Oi, meu nome é Júlio. E esse é o meu Draw My Life. Chorar, Davi. Esse é meu nome. Sincero, eu não tava muito afim de fazer, porque... A vozinha dele. Minha vida foi uma bosta. Eu lembro desse vídeo? Sim, pô. Ele vai reagir. É um vídeo que fez 10 anos. Eu lembro. Tá velho, né? Mas aí um monte de gente me pediu e eu comecei a me imaginar vendo esse vídeo daqui a uns anos. E eu acho até que vai ser da hora. Vou até tomar um café, mas já tá me dando nervosismo, tá? Que da hora, mano. Tipo, caralho. Enfim, eu nasci no dia 25 de maio de 1993. É, galera. Eu tô achando que eu tô feia. Amor. Deixa eu ver aqui, minha cara. É que essa câmera fica num ângulo muito, muito ruim. É igual, sabe o Coringa? Quando ele foi fazer uma live em outro lugar, e o ângulo da câmera deixou ele calmo. Eu tô me sentindo... O ângulo que deixou ele calmo, assim. Caralho. Fez aqui em São Paulo. E antes mesmo de eu sair da barriga da minha mãe... Ah, meu garoto. Olha ali, ó. Já botei meu tricolor ali, ó. E antes mesmo de eu sair da barriga da minha mãe, a minha vida já começou a dar sinais de que ia ser uma bosta porque meu pai tentou me abortar. E é claro que eu não descobri isso naquela época, né? Quem me contou isso foi minha mãe, depois de muito tempo disso acontecer. E ela até escondi isso de mim. E se não fosse minha mãe, hoje eu não ia estar aqui porque foi ela que não deixou meu pai me abortar. Às vezes eu acho até que ela se arrepende disso. Caralho, a história é muito longa, né? Deixando claro pra vocês uma coisa. Vocês muitas vezes veem a gente na internet, seja eu ou qualquer outra pessoa, vocês acham que conhecem a história completa da gente. Vocês têm uma base do que foi minha história. Mas, mano, o que teve de treta... Meu Deus, meu Deus, mano. Meu Deus. Vou tentar dar um resumo, tá? Por que eu acho minha mãe uma mulher muito foda? Vou tentar resumir, mas, mano, é muita coisa. A minha mãe, ela é mineira e ela tem outros dois filhos de um outro cara. Só que esse cara também abandonou meus dois irmãos. Minha mãe é mineira, acho que minha irmã nasceu em Salvador. E meu irmão, não lembro, talvez tenha nascido aqui em São Paulo. Quando minha mãe veio pra São Paulo, ela pediu ajuda pra muita gente. Muita gente negou ajuda pra ela. Sofreu pra caralho. Até que ela arrumou um trampo legal. E ela adorava esse trabalho. E aí conheceu meu pai, engravidou. Deu uma largada no trabalho, né? Pra cuidar de mim e tal. E aí meu pai começou a me rejeitar. Vamos continuando aqui que eu já tento falar mais. Isso aí eu nasci. Acho que comentário. Vocês querem que eu fale o quê? Pause e fala. Pause e fala. Tudo que você pensava. Tá pensando e assistindo o vídeo. Aí tu pausa e fala. Por que você tá achando o vídeo até agora? Ah, muito bom. Tá me dando vontade de chorar. Mas naquele momento eu tava pensando que eu queria tirar o tênis e tal. Pô, tá de sacanagem, cara. Vou tirar, peraí. Mas tu acha que tu vai chorar mesmo? Pô. Eu lembro, tipo, dele falando do pai, da mãe e tal. Ele sempre chora quando fala disso. Tanto que quando tem... Para de falar que eu tô com chuveço. Ele nem consegue sentir. E eu nem tenho. Quando tem algum corte, tipo, da Bia. Tem um corte antes dele... Acho que ela ainda tava grávida. Dele falando que um parque da Disney específico era muito chato e inútil. Porque não tinha nada pra fazer e tal. Só tinha princesa e etc. Aí no ano seguinte ele foi com a Bia. E no final da viagem a Bia falou que... Ele perguntou, ah, o que você achou mais legal daqui? Aí ela falou, ah, o papai. Aí ele chorou e eu choro toda vez que eu vejo esse vídeo. Então eu acerto que eu vou chorar. E todo mundo ficou morando junto. Eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos mais velhos. E o bicho-choque era o cachorro da família. Não era bem da família. Era do meu pai. Quando eu fui crescendo, minha família achou que eu ia ser um gênio. Porque com menos de um ano de idade eu tava falando e andando. E antes de entrar na escola, eu já sabia ler e escrever. A Bia já tá a milhão também. Será que a Bia também vai ser maluquinha? Maluquia? O problema é que tava todo mundo enganado. Porque depois disso só veio burrice. Só veio nota vermelha. E eu passei todos os anos da escola pelo conselho. É, isso não é legal. Mas é... Cara, a história dele e do gão. O bagulho da cortina queimada é... Já viu? Não. Mano, é incrível. Depois assiste. É muito bom. Toda vez que eu passo assim pelo TikTok, eu paro pra assistir. Mesmo já sabendo o final. É, tem que ser verdadeiro. Eu tô contando a verdade. Tipo, os professores me davam nota só pra não me ver nunca mais. Aí me passava de ano. Teve uma professora. Não é nem que eu zoava muito os professores não, tá? Eu era bobão. Ficava rindo, dando apelido. Eu era o cara chato, que incomodava, assim. Não é que eu destruía a escola. Causava com os professores. Não. Eu era o bobão. Piadista. Que causava. Fazia stand-up na escola. Teve uma professora. Que ela falou assim pra mim. Você precisa de um 10 pra passar. Você tirou 8. Mas eu vou te dar 10. Eu nunca mais te ver. Eu bati no ombrinho dela assim e falei. Obrigado, professora. Muito obrigado. E ficou por isso mesmo. A gente nunca mais te viu. Porque eu ficava fazendo a sala inteira rir. Imagina, sei lá, dando aula. E um filho da puta, magricelo. Eu entendo. Hoje eu entendo. Até aí tava tudo lindo. Tava tudo bacana. Só que aí uma briga estragou tudo. Eu não lembro o motivo dessa briga. Não lembro nem se foi briga mesmo. Mas o meu pai foi embora e levou o bicho-a-chó junto com ele. Eu não lembro mesmo a briga. Tem muita história que eu tô aos poucos entendendo sobre o meu passado, sabe? E eu acho importante. Pelo menos pra mim tá sendo, tá? Tem gente que eu acho que pode se magoar de querer descobrir coisas do passado. Mano, mas tipo assim, meu pai tinha uma outra família, né? E nessa família tem vários irmãos meus. Inclusive ele conheceu uma irmã depois. Eu já vi ele falando isso. Eu acho que ela era fã dele. Eu não tinha contato com esses irmãos. Hoje eu tô tendo. Por quê? Porque eu quero saber. Eu quero tá perto. Eu quero ouvir deles. E tá sendo legal pra caralho. Aos poucos... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas eu tô descobrindo mais dessas histórias. Eu era muito apegado àquele cachorro e isso me fez meio que entrar em depressão. Aí minha mãe foi obrigada a pegar outro cachorro pra fazer eu me sentir melhor. Tadinha. E eu fui muito filha da puta, né? Eu senti falta do cachorro, não do meu pai. Naquela época... É que o cachorro me dava carinho, né? E o pai que não dava nada. Naquela época minha mãe tinha uma amiga veterinária. E ela levava todo dia um cachorro novo lá em casa pra eu tipo que fazer um teste drive. Eu peguei um vira-lata. No começo a gente chamava ele de Totó, que é o nome mais comum que se tem pra cachorro depois do nome Rex. Mas aí depois a gente descobriu que ele era fêmea. E mudou o nome dele pra Tatinha. Tem várias fotos dela aqui, ó. Já mostrei, né? Ela era meio demoníaca. Tem vídeo da Tatinha. Nossa, qualidade. Nossa. Gravei de uma batata. O que eu tô fazendo aí? Acho que eu tô colocando um bolinho na testa dela. Ó, ela fica brava. Ó lá, tá brava. Ó lá, a minha tacou já, ó. Ela era do capeta. Caralho, que qualidade essa gravação, hein? Olha eu lá. Parece uma velha. Olha o título do vídeo. Miserável. Miserável. Ah, ela não gostava. É verdade. Ela não gostava que eu chamava ela de miserável. Eu falava pra ela, miserável. Ela me matava de morder. E ó ela, ó ela lá embaixo. Ela era foda. Aí tem o último aqui. Tenso. Eu vinha chegando pertinho dela, ela ficava brava. Bonitinha. Ela era do capeta. Ela era poucas ideias. Só que foi no ano que ela morreu. Eu tava triste. Mano, olha como ele era muito diferente, cara. Bizarro, né? Magrinho. Tirando uma foto e me despedindo. Olha o meu cabelo, mano. Tem a foto dela de óculos. Zica. Tem a foto dela brava. Só tem a foto dela brava. Teve uma vez que eu corri atrás dos meus irmãos com uma faca pra matar eles, só porque eles tinham comido meu brigadeiro. Eu até me arrependi de não ter matado eles, porque alguns anos depois, minha irmã atravessou um farol vermelho me puxando junto com ela. E isso fez a gente ser atropelado. Nossa, mas vou falar. Eu tô contando, assim, essas histórias muito por cima. Nada tem um plano sequência, tá? Mas eu lembro dessa história. Meus irmãos sempre foram muito egoístas. Aí um dia minha mãe fez brigadeiro e falou, isso aqui é só pra você. Cheguei lá e eles estavam comendo. Mas, mano, eu... Nossa, eu fiquei bravo. Eu peguei a faca pra ameaçar eles. Olha as ideias. Durante todo esse trajeto da minha vida, a gente mudou de casa várias vezes. E o pior lugar que a gente morou foi quando eu comecei a estudar. E o pior de tudo é que essa casa era mal-assombrada. Acontecia várias coisas estranhas lá, tá ligado? Passo de madrugada, Vuto brincando de pega-pega. A gente se mudava muito de casa porque não era por opção, tá? A gente morava onde meu pai falava, porque a gente não tinha condição nenhuma. Então ele, ó, vai pra lá. Ó, vai pra aquela casa ali. Aí, no fim, até que a gente foi descobrir que algumas dessas casas eram casas dele. Outras ele alugava pra gente, enfim. Naquela época, a minha rotina era ir pra escola correndo com medo de ser assaltado e ficar em casa o dia inteiro sonhando em ter um videogame. Mas era só sonho mesmo, porque minha mãe não podia me dar um porque... Bizarro ele falar isso. Ele falou que, tipo, ficava em casa o dia inteiro que o sonho dele era ter um videogame. Hoje ele é embaixador do Playstation, eu acho. Não sei embaixador. Não, é. Também não sei se ele é embaixador, mas ele ganha as paradas todas. Tipo... Bizarro. Mano, vou te falar. Eu acho que é mais que o JP, mano. Não, isso é fato. Eu acho que é mais que elas. Ele e o JP tem parceria. As carolistas são embaixadoras. Tu viu o vídeo do setup dele? Não. Você viu o vídeo que a Playstation postou? Pô, mano, eu... Anunciando o time deles. Aí tava as carolistas lá. Então, eu vi o vídeo do setup dele. Mano, vou te falar. Só falta a Playstation fazer o teto, chão, pintar parede. O JP já tem muita coisa, imagina aí. Não, o JP tem coisa pra caralho. Por causa das nossas condições daquela época. É muito doido. A minha mãe, ela trampava onde eu moro hoje. E eu sempre olhei esse bairro aqui e falei... Ah, bairro de filha da puta. Meio que com raiva, assim. Porque às vezes minha mãe chegava lá... Ah, tal pessoa me contratou. Ah, minha chefe me tratou mal. E eu comecei a pegar raiva desse bairro. Pra eu jogar videogame, o que eu fazia? Por um tempo, ele morou em Osasco com a Tata ainda. Ou é, tipo... Ele ainda mora lá, só que é outro bairro. Não, ele ainda mora lá. Sabia que a Tata me falou onde ela mora? É, se liga aí que qualquer dia eu vou aparecer na sua casa. Pô, é uma faça ela te bloquear. Mas você continua sabendo onde ela mora. Ah, e ela vai chamar a polícia. Não, para. É brincadeira. Mas é sério. Aí eu pensei que fui burra. Mas eu sei que por um tempo, eu acho, se eu não me engano, eles continuaram morando em Osasco, só que juntos. Tanto que a Tata também... Amor, eu acho que a Tata... A Tata, tá ligado? Você sabe que a Tata já morou do lado do bairro da 17. Ela pode morar do bairro da 17, da 18. Eu acho que ela não morou em Osasco. O bairro da 17 não é em Osasco, não? Ela já falou no podcast que ela morava do lado do bairro. Moraram assim, viu? Tu tá duvidando de mim, cara? Me respeita. Caraca. Não, duvidando de você. Eu achei que a Tata não ia morar em Osasco. Ela morava. O Igão morou, acho que o Igão morou também. O Igão morou. O Igão era vizinho do Júlio. O Igão, por sinal, trabalhava no MEC naquela época. Só que eu lembro que ela foi morar com ele. Tipo assim, em pouco tempo de namoro, eles foram morar juntos. Eu acho que nessa época eles moravam em Osasco, num apartamento. Só que ela já falou que ela... Não sei se foi o mesmo, só que ela já falou que ela já morou, tipo... Eu não sei onde é o bairro da 17. Me desculpa, eu não conheço nada de São Paulo. Só que ela já falou que já morou do lado do bairro da 17 também. Várias pessoas que queriam ir no baile e pedir um carona pra ela, ela levava. E ela falava que o barulho era, tipo, bizarro. Parei, parei, parei. Não faço mais, não faço mais, não faço mais. Mas você nem toma susto agora, não fica bolada, não. É só brincadeira sua. Você sabe que eu choro com susto. Se você me dá susto de verdade, eu vou chorar. Porque eu odeio. E é isso. Eu ia trabalhar com a minha mãe. Chegava na chefe dela, ô, posso levar meu filho no trabalho? Aí eu ficava jogando videogame escondido. Se é que eu demorei muito pra ir morar aqui, mas eu não queria, mano. Eu vim por causa de filho. Eu vim pra cá, conheci um monte de gente e vi que, mano, infelizmente, me meteram louco pra cima da minha mãe. Aí eu aprendi uma coisa. A gente não pode... Ah, esse lugar só tem filha da puta? Por conta de uma, duas, três pessoas. Aí depois dessa reviravolta, eu virei aquele aluno de fundão que zoava, tirava nota ruim e só estudava quando queria, que geralmente era no quarto bimestre. Porque ou você estudava, ou você repetia de ano. Foi ali que eu comecei a fazer as pessoas rirem. E foi lá que eu divulguei o vídeo dos primeiros vloggers do YouTube, quando eu conheci, na época que eu tinha ganhado o meu primeiro computador. Meu primeiro computador. Nem tinha ganhado, tá vendo? Tem umas coisas que eu falo que... O meu irmão, ele comprou um computador pra ele poder trabalhar. Computador véio, 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 véio. E a gente comprou o computador e nem internet tinha. Nem sei pra que ele... Na verdade, sei. Hoje o meu irmão, ele é foda. Meu irmão é programador. O moleque é gênio. Na época era um fodido. Hoje ele tá... Pum. O moleque é... Isso é louco. Mas não tinha nem internet, mano. Sabe qual que era o meu rolê? Ficar desenhando no Paint. Tanto é que muitas coisas eu aprendi nessa época que eu não tinha internet. Eu edito pra caralho! E não é que eu já cheguei na minha escola causando, tá? Eu resumi pra caramba aí também. Demorou! Eu pegar amizade com a rapaziada e tal. Eu cheguei meio na minha. Eu sou muito assim até hoje. Tipo, eu chego num lugar... Eu não vou chegar a milhão. Pá! Tem hora que as pessoas me veem e falam... Tá atrapalhando o meu vídeo. E aí, caralho? Não é o Júlio? É, mãe. Calma, não sei onde eu tô. Então eu cheguei na escola, namorar. Finalizando. Pá! Me zoaram pra caralho. Apanhei na quebrada nova. Aí depois pegando amizade com os moleques e tal. E aí virou bagunça. Aí fodeu. E aquele meu pai... Vamos fazer uma pausa? A gente tava na pilha de trazer um convidado, né? Como o GTA foi marcado pra hoje em cima da hora. Eu falei, pô, vou chamar o Coringa, né? Aí mandei mensagem pro Coringa no WhatsApp. Aí o Coringa mandou isso aqui. Eu falei, vai colar no GTA hoje? Aí o Coringa falou assim, ó. Ah, Renatinho, como assim hoje, mano? Hoje meia domingo? Aí eu falei assim, Então, moleque, sexta não teve porque teve o jogo da Casé TV. Aí passou pra hoje. Aí se quiser colar, tô te chamando. Mas sei que domingo é foda. Aí ele mandou assim, ó. Ah, é, mano. Pode crer, mas é porque domingão, Renatinho, a Tainá e eu fica grudado, tá ligado, mano? É nossa folga. É. Se eu tentar colar hoje, sabe como é que é, né? Eu mato. Eu tenho que... Não que ela não deixe, né? Mas é porque eu tenho que perguntar pra ela se eu quero, tá ligado? É. E provavelmente ela não vai deixar, então... Não. Então fica com Deus, irmão. Obrigado pelo convite. Ah, Tainá, eu te amo. Tá aí, tá aí. Isso aí, Coringa, você tá certo. Você tem que começar a fazer isso também. Eu vi um vídeo que eu quero até ver com você. Depois eu vou botar. O vídeo do cara falando exatamente. Parece que ele tá com o roteiro de como namorar. Aí eu tenho que mostrar pra ele. Aí ele fala, ó. Quando alguém me convida pra sair, eu tenho que perguntar se minha namorada quer sair. Se ela falar que sim, ele vai. Se ela falar que não, ele não quer. Entendeu? É assim que funciona. Aí eu vou mostrar o vídeo em live pra vocês também aprenderem pra vocês começarem a namorar. Entendeu? Aí todo mundo sai feliz. Eu tinha ido embora de casa quando eu era muito mais novo. Sumiu por muito tempo. E depois voltou a ir me visitar uma vez por semana. Eu meio que não gostava dele por ele ter ido embora e tal. Mas com o tempo fui me reacostumando e aos poucos eu me reapeguei completamente a ele. Um ano antes do meu pai morrer, ele se reaproximou. E eu fui dando a oportunidade pra ele, né, mano? Tipo, caralho, meu pai. Eu acho que é isso. As pessoas têm que dar a oportunidade. Ele tava tentando correr atrás, de fazer diferente. E eu falei, mano, bora. E eu tava curtindo. Deve uma vez que ele chegou aqui em casa mandando eu pegar uma caixa no carro dele. E nessa caixa tinha um Playstation 1 que era um presente pra mim. Foi muito foda, tá ligado? Eu meio que realizei aquele sonho de infância que era ter um videogame. Eu passava o dia todo jogando Crash e Wine Eleven. Naquela época eu vi os gráficos do jogador tudo mal feito e ainda tinha coragem de dizer que ele estava igualzinho. Eu vi o Zidane, Zidane Garega. Eu falava, nossa, o Zidane tá igual. Pelo contato que eu tô tendo com meus irmãos eu sei um pouco mais dessa história do videogame. Quem ajudou ele a comprar. Enfim, tem toda uma história por trás. E esse videogame tá aqui até hoje. Já mostrei pra caramba ele aqui. Já mostrei muito, mano. Mas tá aqui, ó. Tá guardado até hoje. E eu acho que eu já contei essa história também. Tudo eu já contei, né? Já era. Acho que eu, mano, tô na hora de eu aposentar. Aí em 2007, aquele cachorro chamado Bicho Chó que meu pai tinha levado com ele acabou morrendo e ele ficou triste demais, tá ligado? E isso aconteceu mais ou menos um mês antes dele fazer uma cirurgia que infelizmente foi mal sucedida. É, essa foi a pior fase da minha vida. Eu me arrepeguei ao meu pai ele foi fazer uma cirurgia ele me ligou no dia da cirurgia dizendo que me amava e de noite eu recebi a ligação dizendo que ele não tinha resistido. Agora eu vou concluir a história. Foi isso que aconteceu. Meu pai morreu. Depois eu fui lá, comprei o Play 2. Minha mãe pegou esse videogame aqui e entregou pra esse amigo. Só que ainda bem que ele era muito amigo que eu cheguei nele e falei ô viado, você é louco? O bagulho foi meu pai que me deu morreu, caralho, tá doido? Aí ele, não, não, tô, tô, tô me deu de volta e tá não sei se funciona um dia eu vou tentar fazer uma gameplay jogando o Play 1 do morto do meu pai morto do meu pai parece que ele é cansado jogando bola, né? Não é que ele morreu. Aí eu meio que entrei em depressão Mano, ele passa muito do limite de brincadeira com morte não sei como ele aguenta de novo e depois de muito tempo eu melhorei e fiquei triste de novo porque a tadinha é o que nem dá nem quem escuta não sabe como reagir que eu não sei se pode rir ou não Obrigada Tinha que era aquela minha cachorrinha que eu peguei quando era mais novo ficou com os tumores na barriga e precisou fazer uma cirurgia também Aí o tempo foi passando a tadinha foi ficando cada vez mais incapaz de fazer as coisas Andava pouco não aguentava comer vivia cansada e eu ficava o dia todo cuidando dela A única vez que eu não cuidei dela foi quando meu irmão ficou de folga e eu pedi pra ele fazer isso por mim enquanto eu fosse na rua conversar com os amigos Aí no meio da... Caralho Caralho eu desenhei meu irmão igualzinho Aí no meio dessa conversa eu recebi a ligação dele e já fui correndo pra casa sem nem atender o telefone porque eu já tava imaginando o pior Chegando em casa a tadinha tava deitada no chão sem conseguir se levantar e eu sentei do lado dela eu cheguei até pedir pra ela não morrer já chorando aí ela levantou andou na minha direção deitou no meu colo e fechou os olhos Hoje em dia eu sinto falta de ter um cachorro mas tenho medo de pegar um novo com medo dessa história se repetir É, hoje... Olha, agora eu vou chorar É, isso que eu ia falar Vou chorar Ele tinha uma cachorrinha Eu não lembro qual foi a mais velha acho que foi a lagosta Ele tinha lagosta a lagosta teve filhote teve a tilápia só que nesses últimos dias acho que a lagosta que faleceu aí por isso que ele vai chorar É, ai caralho Olha, já me arrepiei inteiro É, eu fiquei com muito medo mesmo e a gente passou por isso agora, né antes do cai nascer a gente perdeu a lagosta a gente tinha duas cachorras Oi, oi? Ela postou um texto eu repostei também porque eu achei eu lembro, cara quando eles compraram ela quando ela teve filhote que eles ficaram com a tilápia Chorras, né a lagosta e a tilápia perdeu ela recentemente antes do cai nascer porque ela teve lúpus é uma doença o próprio corpo fica atacando os órgãos um negócio assim e mano, fizemos de tudo fizemos de tudo fizemos de tudo cuidamos ao máximo igual eu fiz com a tatinha e na tatinha eu não tinha condição, né mas eu tentava de tudo, mano e foi transplante de celular tronco foi fisioterapia só que, mano ela ficou, sei lá dois anos sem conseguir andar sem comer direito tava mal e aí eu um dia mano, muito doido isso eu joguei agora for Ragnarok, né e no início do jogo tem o lobo do Atreus tá mal e o Atreus vai lá conversa com o lobo e permite ele partir maravilhoso, tá inclusive eu vendo essa cena mano, eu quis fazer o mesmo e mano, eu fiz exatamente a mesma coisa foi até ela a gente ama muito você conversei bati mal o papo a gente ama muito você a gente tá fazendo de tudo pra você mas não se prenda a gente faz o que for melhor pra você a gente vai sempre te amar sempre vai lembrar de você e mano, ela fez a mesma coisa igual no jogo ela veio deu uma lambida tipo de gratidão aí passou duas semaninhas não lembro exatamente e aí ela acabou partindo então eu fui me preparando sabe mas eu falo que ela gosta ela foi muito importante porque ela quebrou esse meu medo né de ter um outro cachorro ao mesmo tempo mano, ela veio pra pessoa certa porque a gente fez de tudo pra cuidar dela e ela também me deu a tilápia é o cachorrinho perfeito pra vir tô chorando só por causa dos cachorros maior história do caralho aí no outro ano em meio a nova depressão acho que foi em 2011 eu não tinha absolutamente nada pra fazer porque eu tinha terminado a escola e tava esperando ser dispensado do quartel pra ir procurar um novo emprego aí como eu já tava todo fodido depressivo sem poder arrumar um emprego na pura vagabundice eu pensei na ideia antiga dos meus amigos e decidi criar um vlog foi além dos meus amigos o que que eu fazia? isso eu não sei se eu já contei eu gosto muito de analisar né às vezes é chato por exemplo se eu vou num show de humor às vezes eu tô analisando começou a piada num ponto foi pro outro ponto depois ele voltou pro início deu aquele vai e vem eu vou analisando chega a ser chato eu tô aqui tipo a cabeça tá estudando a parada então eu comecei a ir em muitos programas de auditório pra entender pra aprender então eu fui lá no no agora é tarde ele sempre falou que o sonho dele foi ter um programa de auditório será que ele ainda tem? era o agora é tarde tentei muito ir na plateia do pânico não consegui fui muito na MTV tem até uma gravação que eu tô onde uma estudante foi baleada ó lá acabou esse é meu take que eu apareci na MTV e eu ia em muitos mas pra estudar já teve o pânico mas ele tipo o que ele falava que ele queria ter um programa tipo ai como é que é o nome daquele cara do vai dar namoro Rodrigo Faro Rodrigo Faro tipo esse entendeu? pra aprender pra ver como é que era uma gravação uma produção e aos poucos aprendendo e nessas gravações eu comecei a pegar amizade com a galera porque sempre é uma galera sempre ali e eu já tinha alguns textos escritos algumas piadas eu fazia as mesmas graças que eu fazia na escola lá e um cara lá o Alex eu tenho contato até hoje tô devendo o microfone pra ele inclusive esse cara é meu anjo ele que falou vai caralho ele falou assim né não que eu seja mas ele falou pô eu tô me divertindo mais de ouvir suas piadas do que da gravação tá sendo mais engraçado faz vai dar certo bora e eu fui fazendo toda vez que eu fazia ele me elogiava falava que da hora que da hora que da hora então ele sempre mano me apoiou pra caralho outro cara que me apoiou muito quando eu comecei porque na quebrada os moleques zoavam né eu lembro até hoje olha lá o bobão que faz vídeo lá e eu pá todo sem graça eu falei ah não vou fazer mais isso aqui não esse cara vai me zoar você é louco aí o Gilção monstro sempre fala isso dele pai do Gui essas histórias eu já contei tudo né ele me apoiou muito mano ele falou pô aquele videozinho lá pô legal aquelas piadas tal legal divertindo continua fazendo desse jeitinho e mano e eu falei pô se um cara cabeça mais velho tá dando essa moral eu vou ignorar o que a molecada tá falando tá me zoando ir em evento pra aprender ir a não sei aonde pra aprender o caminho foi longo mano foi longo e eu sempre com a visão querendo aprender querendo entender pá não foi fácil hoje em dia minha família tem uma condição melhor ainda bem eu já posso ter um videogame de última geração a gente já tem a nossa casa própria a gente vive bem e é isso que importa né eu até me considero uma pessoa feliz por mais que eu tenha me fodido pra caralho é não é que a condição era boa mas é que acalmou as coisas né você vê como a história tá resumida pra caralho mesmo nossa eu não falei disso né antes do meu pai morrer ele tentou despejar a gente minha mãe entrou na justiça contra ele treta de pensão e aí quando ele morreu todo mundo já tava ficando mais velho né depois que ele morreu todo mundo começou a trabalhar as coisas ficaram melhor que era mais renda na casa não era só a renda da minha mãe eu até fico feliz em fazer as pessoas rirem porque eu realmente sei o bem que o sorriso faz aliás um dos meus sonhos é trabalhar fazendo as pessoas rirem eu não me acho engraçado mas tem que sonhar né só não pode cair da cama e pra vocês que acompanham o canal eu só digo uma coisa muito obrigado brother sem agarra eita filha da puta eu achei que ia ser mais emocionante mas é que mas é que são histórias que eu já falei muito né nossa são histórias que eu já falei muito, 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 muito vou até deletar esse vídeo aqui se pá mas tá bem resumido tá bem resumido tem muito mais coisa muito mais coisa nesse aqui eu falo só mesmo sobre fazer as pessoas mais felizes e mano é o que me motiva a continuar os canais e aí tem esse comentário aqui que é legal o cachorrinho era Tatinha a esposa é Tatá coincidência? acho que não é uma comparação meio bosta mas o apelido da Tatá lá no sul era Tatinha então ai que susto você tá com vontade de chorar? até falou baixinho assim acabou não ah então você não gosta dele tu viu um bagulho desse tu não chora ele também não chorou? ah pô porque ele tá contando né não ele ainda falou até que ia ser mais emocionante